Pela terceira vez, a campanha da fraternidade é realizada de forma ecumênica. São as cinco igrejas que integram o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, unidas e comprometidas a discutir o tema Economia e Vida. Com o lema Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a campanha quer colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida e na construção de uma sociedade sem exclusão, com ideais de cultura e paz. Monsenhor, de que forma a Igreja Católica vai trabalhar esse tema esse ano? Em primeiro lugar, nas liturgias, nas homilias durante os domingos, também durante a semana, nas comunidades através de subsídios que existem para os jovens, crianças, nas escolas. Algumas paróquias estão já organizando seminários para debater, aprofundar o tema, mas sobretudo convocando os católicos ao gesto concreto da campanha que será aqui em Belém o aproveitamento ou reciclagem do lixo e nesse sentido criar grupos ou instituições que possam realizar isso. Então todo o dinheiro arrecadado no fundo da coleta que vai ser arrecadada será destinado para esse fim. A campanha deste ano não quer apenas se limitar a criticar os sistemas econômicos, mas principalmente orientar os fiéis a refletirem sobre os valores éticos, morais e espirituais sobre o dinheiro. A campanha quer, sobretudo, fomentar, fortalecer nas comunidades projetos sociais de geração de renda, de inclusão social, que valorize, que aumente, eleve a estima das pessoas da comunidade, que dê alternativas, porque as igrejas têm um potencial para isso. A igreja está onde nem mesmo o Estado alcança. A igreja são agências fundamentais de educação, de formação e de fomentação de atividades que possam integrar as pessoas e assim transformar a sua realidade local para que assim a gente possa transformar a nação.